Vou levar pra cama Vou te deixar toda nuda Vou te morder, vou te lember safada Você vai ficar tesuda Vou te abraçar, vou te beijar Vou te deixar nas nuvens, é loucura de amor Eu sou força total, no sexo campeão Vamos fazer amor Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Vou te levar pra cama Vou te deixar toda nuda Vou te morder, vou te lembrar, safada, você vai ficar tensuda Vou te abraçar, vou te beijar, vou te deixar nas nuvens, a loucura de amor Eu sou força total, no sexo campeão, vamos fazer amor Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Vou te levar pra cama Vou te deixar toda nua Vou te morder, vou te levar safada Você vai ficar tesuda Vou te abraçar, vou te beijar Vou te deixar nas nuvens a loucura de amor Eu sou força total, no sexo campeão Vamos fazer amor Quem é o gostosão daqui sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui sou eu, sou eu, sou eu Come é o gostosão daqui sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui sou eu, sou eu Eu heroio aqui, sou eu Mano, eu gosto de deixar้ais Eu tenho que fazer um pouquinho